Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Manique Alves e hoje eu vim dar o meu pitaco, que ninguém pediu, sobre como eu faria um live action de Resident Evil. Antes da gente começar as minhas ideias malucas aqui, gente, eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like, ó. Tem um botãozinho vermelho, o botãozinho tá aqui, ó. Tá aqui, tá vendo? Tá aqui. Clica nele, inscrever-se, ativa as notificações, deixa o like também, no dedão, tá bom? Deixa o like também, tá, gente? Porque me ajuda muito o YouTube, valoriza o like, né? Se afirma, valoriza o que eu posso fazer, não é verdade? E é isso aí, gente. E compartilhe também o canal com seus amigos pra gente seguir crescendo aqui no YouTube. Gente, antes de qualquer coisa, é muito importante eu deixar claro que eu não tenho conhecimento na área de direção, de roteiro, de produção, de uma obra cinematográfica, nem nada disso, tá? Eu sou só uma fã de Resident Evil, sou uma fã de coisas da cultura pop, de outras coisas, outros rolês de cultura pop. Como todo bom fã, o fã de vez em quando ele gosta de dar um pitaco, né? Mesmo ele não entendendo nada, ele gosta de dar uns pitacos. E esse é o meu caso. Então, eu quero dizer como que eu faria um live action de Resident Evil, seja pra filme ou pra série, mas aqui eu vou focar numa série. Por quê? Porque eu acho que um filme é pouca coisa, né? Pouco tempo um filme. Eu acho que o mais importante é poder explorar bem os dramas dos personagens, justamente pra você poder se apegar a eles. E o Bem Vindo a Raccoon City, como ele era muito curto, não deu tempo de fazer isso, né? Então, eu optaria por fazer uma série. E a pessoa que eu gostaria que fosse responsável por esta série de Resident Evil não é a constante em filmes, é claro, né? Pois é. Poxa, que coisa, né? Que surpresa. Também não é o James Wan, né? Muita gente falou, ah, o James Wan, né? Pô, ele saiu, daí desandou tudo. Gente, eu acho que o James Wan não salvava esse projeto, porque ele foi o produtor executivo do Mortal Kombat também. Bem, eu acho que eu nem preciso dizer mais nada, né? Mas, enfim, eu gostaria de ver esta série na mão de Mike Flanagan, a pessoa responsável por A Maldição da Residência Hill, A Maldição da Mansão Bly, Missa da Meia-Noite. Ele fez também Doutor Sono, que é a continuação do Iluminado, né? Que é o livro, a continuação do Stephen King. E eu gosto muito do trabalho do Mike Flanagan. Eu acho que, hoje em dia, ele é uma das pessoas que tem uma mão muito boa pra terror. E o terror que também você conta ali dramas, né? Dos personagens e tudo mais. E como isso vai construindo a narrativa e o terror sendo a atmosfera. Residência Hill, pra mim, fez isso, assim, muito bem. Muito bem. Me pegou, assim, todo o drama dos personagens. Me pegou o medo também. Então, assim, eu me envolvi com os personagens. Eu fiquei com medo da série também. E foi uma série que mexeu muito comigo. Então, eu acho que, assim, Mike Flanagan, ele tem esse potencial, sabe? Ele tem essa capacidade de fazer isso. E Missa da Meia-Noite também. Eu, foi um dos mais recentes dele aí. Eu gostei muito de Missa da Meia-Noite. E eu acho que ele dirige muito bem. Ele causa umas quebras de expectativas muito boas também. Porque acontece uma certa coisa no Missa da Meia-Noite. Eu não esperava que fosse acontecer naquela altura. Eu achei que fosse acontecer mais pra frente. E acontece ali. E aí você fala... Caraca, e agora? Sabe? Então, assim, eu acho que ele tem uma mão muito boa pra isso. E principalmente pra isso. Pra explorar dramas de personagens. E você poder se apegar a eles. E aí, eu acho que seria muito legal se a gente tivesse um formato de série antológica de cada jogo. Que é basicamente o que ele faz, né? A Residência Rio e Mansão Bly meio que são uma antologia, né? E aí, Residência Rio é uma coisa, Mansão Bly é o outro capítulo dessa antologia, né? Meio que que nem aconteceu o Rua do Medo lá, né? O Rua do Medo, eles são vários filmes, né? Que é uma antologia, né? Que pertence a uma antologia. Cada série seria uma série de cada jogo, né? Então, seria uma antologia ali de Resident Evil, né? E aí teria começo, meio e fim. Cada série dessa. E cada uma contaria a história de um jogo. E agora eu vou começar a viajar, tá? Então, assim, já deixa o like, tá bom? Bora lá. Vamos começar aqui a minha viagem maluca por uma coisa que nunca vai acontecer, não é? Triste, né? Triste, né? Dói, né, minha filha? Dói, mas enfim. Cada episódio seria focado em um personagem. E o nome do episódio seria o nome do personagem. Então, vou dar um exemplo aqui pra vocês. O primeiro episódio se chamaria Chris. Chris Redfield. Então, a gente tá falando aqui do primeiro Resident Evil, né? Que seria aí a antologia. Ia começar pelo Resident Evil 1. Não pelo 0. E eu já vou explicar o porquê. Tá bom? Então, vamos lá. A série ia começar com o episódio do Chris. Onde a gente ia ter a perspectiva dele daqueles eventos. E mais o background dele, o histórico dele, antes dessa história. Seria o momento presente, né? Explicando algumas ações dele, né? Dentro ali da mansão Spencer. Por exemplo, a forma como ele vê o Esker. E aí ele fala, não, eu já fui mandado embora um dia da Força Aérea. Então, agora eu tenho que obedecer. Eu tenho que ser... Não posso ser insubordinado. Eu tenho que ser uma pessoa obediente. Eu tenho que ser um bom subordinado. Eu tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer. Eu não posso deixar meu temperamento me vencer. Esse tipo de coisa. A ligação dele com o Barry, por exemplo. Toda a ligação dele com a irmã, né? Ele poderia fazer menção à irmã dele. E aí, a partir disso, você ia construindo o personagem. Pra que as ações dele refletissem. As ações do presente refletissem. Ações que ele teve no passado. Então, por isso que iam contando essas histórias do passado. Pra justificar coisas do presente. Porque, na verdade, é isso, né, gente? A gente toma decisões hoje. Às vezes, muitas vezes, baseadas em coisas que já passaram, né? E, às vezes, a gente persiste no erro também, né? A gente é meio burro, às vezes. Mas, também, às vezes, a gente aprende coisas, né? Que a gente pode aplicar futuramente, né? E aí, a gente teria, por exemplo, um episódio da Rebeca. E o episódio Rebeca seria contado logo depois do Chris encontrar ela, né? Então, assim, o episódio do Chris ia terminar com ele encontrando a Rebeca. Aí, a gente ia ter o episódio Rebeca. No episódio da Rebeca, a gente ia ter a retrospectiva do zero. Então, como que a Rebeca foi parar ali? Claro, toda a parte ali dos estudos dela. Porque ela sempre foi muito dedicada. Ela sempre foi muito inteligente. E aí, a partir disso, a gente ia ter a Rebeca falando, né? Tipo, mostrando ali como era a vida dela antes. Como foi ela estar lidando com a pressão da primeira missão. Então, ia ter todo o histórico do zero, pra não precisar ter uma franquia, uma série do zero, né? Uma temporada do zero. Ali, no episódio dela, eu já ia mostrar ali um pouco do zero. Tipo, um resumo mesmo, né? O episódio dela ia ser bem focado nisso. Até o momento em que ela chega na mansão, né? Então, e aí, até o momento em que ela encontra o Chris também. Aí, a gente teria, por exemplo, o episódio da Jill. Então, a gente ia ver todo o background dela, de ter trabalhado em esquadrão antibomba. Como que ela aprendeu a usar lockpick por causa disso e tudo mais. E que ela teria aprendido piano pra lidar com todo o estresse, né? De estar sempre ali na adrenalina e tudo mais. A gente ia tendo essas construções de personagem aos poucos. Aí, a gente ia ter também do Barry, o episódio do Barry. A gente ia ter um episódio do Asker, né? E aí, pra mim, o último episódio da temporada se chamaria Tyrant. E esse episódio, ele ia contar todo o background da Umbrella. Dos cientistas. Da mansão. Do vazamento do vírus. Do Asker como chefe de segurança. E eu acho que isso ia ser muito mais legal da gente ver. Tanto a gente que é fã da franquia, quanto quem não é. Porque quem não conhece Resident Evil, ia se surpreender de saber que o Asker é o traidor. Sabe? Então, eu acho que seria muito legal se a gente tivesse essa estrutura. E aí, claro, né? A gente tem Chris, Jill, Barry, Rebecca, o Asker. Então, seriam cinco personagens. Aí, daria, de repente, pra fazer um episódio em Rico, por exemplo. O Enrico, contando como ele descobriu, vendo, né? Pelo ponto de vista dele. Então, daria pra aumentar a participação dele na história. De repente, daria pra gente ter essa participação dele. De repente, do Richard também, né? Porque o Richard e a Rebecca estiveram juntos, né? Isso é mostrado no Umbrella Chronicles. Então, de repente, daria pra ter um episódio do Richard, né? Focado no Richard também. Até porque ele era a pessoa das comunicações. Então, eu acho que teria muito mais espaço pra isso. E aí, o último episódio seria o do Tyrantist. Então, seriam, sei lá, oito episódios, assim. De oito a dez episódios, sabe? Eu acho que seria bem interessante, assim, a gente ter uma visão de oito episódios. Eu acho que seria bem interessante. E, claro, né? Vai ter os outros personagens também. Mas não vai ter um episódio dedicado a eles, né? Mas teria esses episódios que iam contando as histórias em volta dos personagens. Eu acho que seria bem legal. Pena que nunca vai acontecer. Só nos meus sonhos. Só na minha memória mesmo. É isso. É claro que a ambientação deveria fazer referência aos anos 90. Aí sim, com muito mais espaço pra isso. Nas roupas, nos acessórios, na trilha sonora de filmes da época e tudo mais. Então, a gente poderia ter as próprias músicas de Resident Evil também, é claro. Mas, assim, o que eu quero dizer é que no filme, né? No Resident Evil, Bem Vindo a Rebel City. Eles pegaram, fizeram um filme curto. E ainda desperdiçaram muito tempo pra... Olha, gente, como estamos nos anos 90. Veja bem, olha, estou jogando o jogo da cobrinha dos anos 90. Aquele diálogo super expositivo do Brian Irons, por exemplo. Ridículo, sabe? Enfim. Então, eu acho que numa série, teria muito mais espaço pra você, de repente, brincar com isso. Porque é uma série. Então, você tem muito mais tempo de tela. Daria pra fazer essas quebras de quarta parede, brincando ali com a coisa dos anos 90 e tudo mais. Então, eu acho que seria muito mais divertido também. Seria, de vez em quando, umas quebras de tensão também. E a construindo aí, bota ele uma referência, né? A galera adora isso, Stranger Things. A galera adora isso, não é? As referências ali, anos 80 e tudo mais. Então, dá pra fazer esse tipo de coisa sem parecer idiota, sabe? Sem parecer ridículo, né? E, gente, eu colocaria a música do Formal Blondes. A do WhatsApp lá. Não do WhatsApp, do Zap Zap e do... Não essa, tá? Eu subi tudo cagado aqui. Mas aquela do... Sabe por quê? O pessoal falou que não tinha nada a ver essa música, né? Gente, vou dizer que essa música tem muito a ver. Porque, cara, o que eles mais falam em Resident Evil é... What's going on? What's going on? Realmente, o que tá acontecendo? Além de que a música, ela foi lançada em 1993, né? Então, eu acho que ela estaria ali sim, tá? Ela estaria sim na minha trilha sonora dessa série do Mike Flanagan, né? Então, me chama aí Capcom, Sony Pictures e Mike Flanagan também. Mas é sério. Nossa, seria um sonho, sabe? Ver uma série dessa. Eu acho que seria muito incrível. Pena que é o Expectativa, né? Porque a realidade são as filhas gêmeas do Wesker. Bom, comenta aí embaixo o que vocês acharam dessas ideias malucas. Porque o canal é meu, a ideia é minha e eu boto as ideias aqui mesmo no meu canal. E é isso, gente. O meu canal faz o que eu quiser, né? Inclusive, viajar para um caramba, né, gente? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Então, deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês acharam dessas ideias para uma série live action de Resident Evil. O que vocês mudariam? Como que vocês fariam a segunda temporada? Deixa tudo aí nos comentários também. Vamos construir a nossa, né, gente? Na nossa imaginação, né? Não há nada mais potente do que a imaginação. Não, é verdade? Já que a gente não vai ter na vida real, na nossa imaginação a gente tem. Pronto. Vamos fazer a Wanda, né, gente? A gente faz a nossa realidade. Ela faz a realidade dela. É isso. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui, mesmo viajando a maionese para um caramba, considere se tornar um apoiador. Você pode nos apoiar no padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de R$1 por mês no cartão de crédito. Você também pode ser membro aqui no nosso canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro, azulzinho aqui embaixo do player. Se não tiver o botãozinho pra você, porque no iOS eu acho que não aparece, tem um redirecionamento nos cards aqui e também tem um link na descrição que já vai direto para você poder se tornar membro a partir de R$2,99 por mês. E aí você também vai ter acesso a vários benefícios aqui no nosso canal. E você também pode ser um sub lá no site roxo. Sabe o site roxo? Aquele! Que rima com o Switch? A partir de R$7,90 por mês você pode ser um sub. Ou se você assina o Amazon Prime, né? Você pode ser um sub que tá incluso no pacote do Amazon Prime e você ser sub de um canal por mês. E se esse canal for Resident Evil Database, eu vou ficar muito feliz. Inclusive, se você repetir esse Prime todo mês pra mim. E aí a gente pode trazer muito mais conteúdo pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho